E aí pessoal, muitíssimo boa noite, esperando a minha querida quem aparecer aí o Instagram informar pra vocês e enquanto isso não acontece, só lembrando que ao final dessa semana, aliás, talvez até amanhã, vamos deixar aí no suspense eu vou reabrir as inscrições para as Masterclass 1.0 e 2.0 Tem muita gente que chegou agora, muito seguido novo, muita gente que à época não se tocou de comprar ou não estava podendo, enfim várias são as razões, então eu resolvi dar uma nova chance, certo? A Masterclass 1.0, ela foi sobre autoconhecimento e junto com ela veio, pra mim, o melhor trabalho que eu já fiz, que foram as lives da Semana do Rei Leão quando a gente usou a Semana do Rei Leão pra falar... Olá, moço! Pedro, Augusto! Oi, daí! E esse cabelo? Já que a gente tava falando de Semana do Rei Leão... Oh! Você assistiu, não foi, Quinha? A semana? Ou tu conseguiu escrever? Assisti! Assisti! Pronto, eu tava dizendo aqui à galera que aqui foi, eu acho que foi o melhor que eu já consegui fazer com aquela Semana do Rei Leão ali e a gente usou... A do Perdão foi mara também! Tu gostou mais da do Perdão, não foi? É porque eu tenho um amorzinho, a do Rei Leão foi aquele amor de filho único, né? Foi aquela primeira coisa, o primogênitozinho... A do Rei Leão é muito boa! É boa também! Mas tu gostou muito da do Perdão? Eu acho que é porque a do Perdão foi tudo muito novo pra mim! Foi assim, eu... Sabe? Todos aqueles conceitos, aquela tua análise... Eu nunca tinha assistido Forrest Gump... Sério? Sério? Mas tu assistiu depois do... Na primeira Masterclass, no final, você fala... São duas Masterclass que você vendeu, né? É, exato! No mesmo pacote! Aí, ao final da primeira aula, você fala... Assista o Forrest Gump e já fazia o Forrest Gump e continuei! Oi, mami! Oi, mami! Estou fazendo um live com o Pedro Augusto! Vem a te ouvir, estou ao vivo! A minha mãe te ama! É, por favor, eu me lembro que tu falasse o negócio do libertarianismo, né? Hã? Tu era... Tu era... Como é? Anáculo? Sim, minha mãe ficou super feliz, porque eu era anáculo-capitalista e você me converteu para o conservadorismo! Muito bem! E agora é uma... Sim, mas continua a tua live! Sim, exatamente, né? Então, eu vou reabrir as inscrições para a live, tá certo? E aí vai ser a live 1.0, que é sobre autoconhecimento e literatura, ou seja, na verdade, a gente vai falar da importância da linguagem para o autoconhecimento, porque está todo mundo assim, não, vamos se conhecer, vamos se amar, essa coisa toda, só que isso, sem raiz, meu querido, é só pirula, é só perfumaria, entendeu? É só aquele foguinho de palha, que é bom, só que assim, o fogo de palha só é bom quando ele tem combustível depois, então ele é bom para um determinado momento, só que você não tem como viver de fogo de palha, é simplesmente impossível, então, sem um enraizamento mais sólido, não dá. E esse exatamente foi o objetivo da live do autoconhecimento, né? Dar uma perspectiva mais sólida. A do perdão foi exatamente essa pegada aí que tu falaste, que o cara olha assim, meu amigo, eu nunca pensei sobre essa óbito. Quando eu fiz, o meu objetivo foi esse, foi assim, todo mundo fala sobre perdoar, porque todo mundo quer ser bom, né? Todo mundo quer, todo mundo quer perdoar. Nem todo mundo! É, nem todo mundo, mas os que querem, né? Aquela coisa, não, eu amo o meu ex, eu quero tudo de bom para ele, eu não quero, cara. Sempre aquele morro, deu uma topada, quebra o nariz. Mas assim, está todo mundo achando aquilo uma maravilha, né? Então, eu quis dar um conceito, assim, sobre perdão, sobre o que é de fato perdão, sobre como lidar com o passado, que assim, não tem coisa que é mais destrutiva do que o passado, por um motivo simples, você não tem como lutar com ele. Porque, veja só, ele passou, assim, é um fantasma. É você lutar contra moinhos de vento, não dá para lutar, então você tem que ter uma outra estratégia com relação a isso. Então, sem mais delongas para eu começar a live com você, ainda essa semana eu vou abrir para a Marcha Clássica 1.0 e 2.0, beleza? Então, fiquem atentos e é isto aí. E aí, querida, Kim, como vai? Também, mas eu fiquei curiosa. Essa live, você vai revender que você já vendeu ou você vai fazer uma nova... Eu vou reabrir as 1.0 e 2.0, porque estavam fechadas, né? Aí eu transferi para o Hotmart, porque fica mais tranquilo. E aí eu vou reabrir as duas lives. Então, se você quiser comprar uma, você compra. Se você quiser comprar as 2.0, você compra. Se você quiser comprar as duas, você compra. Ah, gente, aproveitem. Ah, essa é muito maravilhosa. As duas. E na Masterclass que você fez do Rei Leão, tem todas as lives dos 7 dias. E tem também o material também, o PDF. Tem um PDF bem bonitinho. Exatamente, exatamente. Então, nas duas, vai tanto as Masterclass... Quer dizer, a primeira Masterclass, eu acho que eu fiz 3 horas. Foi 3 horas de aula a Masterclass e ainda as 5 lives do Rei Leão. Então, esse daí, eu fiz, eu assisti as lives. Eu estava assistindo a do... Isso é cerveja? Claro, minha querida. Foi honrar a sua presença. É só cerveja. Meu Deus do céu. Pedro Augusto. Quarta-feira. A noite. Quarta-feira. 9 horas da noite. Eu não acredito. Que tipo de pessoa é você que está bebendo uma quarta-noite? Com quem que eu estou fazendo amizade? Pela madrugada. Mas, então, essa outra live, que são 3 horas, eu estava assistindo até agora, antes de eu vir para cá. Porque eu ainda entendi. Tem que ler os textos antes de continuar, né? Exato. Não, uma parte, eu acho que uma hora e meia da live, é a gente trabalhando um conto de Machado de Assis. Falando sobre a vaidade a partir do conto de Machado de Assis. Porque todo mundo acha que... Eu até falei lá, né? Todo mundo acha que vaidade é assim, periquitar, é botar uma roupa. Não, não é isso. Isso é o efeito mais externo, a camada mais superficial da vaidade. Se a vaidade fosse só isso, ela não seria um problema de tipo espiritual. É óbvio. Então, assim, é uma coisa muito mais profunda e que tem muito mais reflexos em maternidade, tem reflexo em trabalho, tem reflexo em relação familiar. Então, assim, se a pessoa não percebe o que é, ela não tem como se livrar do que tem. Como é que você luta contra uma coisa que você não sabe? Você não sabe nem nomear, você não sabe o que é, você não sabe onde se encontra e você diz, não, eu vou vencer. Vai não, meu querido, porque não tem objeto para o qual você se dirigir. Então, assim, é... Aquilo ficou muito massa. Então, comprem. A 1.0, a 2.0. Ainda não está aberto, eu estou só criando expectativa, mas quando eu abrir o carrinho, vocês vão lá e veem um olhado. Já está com o selo Kinsucatelli de qualidade. É muito maravilhosa, muito mesmo. A do Perdão eu já vi duas vezes todas. É assim, é lindo. Quem tem, principalmente assim, quem tem alguma mágoa, algum assunto muito forte, mal resolvido no passado, vale anos de terapia essa Masterclass. É sensacional. Muito boa mesmo. Ah, eu sou sua fã, Pedro Augusto. Eu sou tão só fã, que se tiver alguma pupila minha ayurvédica aí, ela vai saber. É o maior ato de amor que eu estou fazendo. Eu estou falando nove horas da noite com alguém. Eu não vou estar na cama. Mas eu sou muito fã. Não, e não só. E está respondendo no WhatsApp. Estou! É a minha promessa desse ano. Exato. Respondendo no WhatsApp, mandando áudio, respondendo os áudios, ouvindo os áudios. Meu amigo, é amor demais. Sim, mas vamos lá. Vamos à live. Veja. A gente vem essa semana, falei com a Andrea sobre o que ela faz, basicamente. E ela falou sobre as questões das mulheres como chegam até ela, da coisa da mulher Carlão e do homem Bruninha, da confusão dos papéis. E depois com minha querida Raíssa, nós falamos sobre como os cortes visuais, ou seja, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta, ela de fato não é algo a ser relegado a segundo plano. É muitíssimo importante, né? Até porque, vamos seguir a máxima do Evangelho, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, assim, aquilo que vai fora é um reflexo do que vai dentro. Não tem para onde correr. Então, a gente falou sobre isso e nós chegamos aqui. Contei que foi no improviso, na mudança de pessoa, mas eu estava doido para falar contigo. E aqui vamos a um agradecimento público. São Tomás de Aquino disse que a gratidão é que você tem que ver o bem, reconhecer o bem e falar de viva voz e publicamente o bem feito. Então, assim, boa parte desse perfil aqui foi feito por conta de Kim, né? Assim, a minha vida mudou completamente por conta dela. Então, se tinha uma pessoa que eu queria... Eu vou chorar mesmo, sério, para. Se tinha uma pessoa que eu queria trazer, assim, de todo jeito para cá, era ela. Não tem para onde correr. Le amo. Pedro, sério, você que mudou a minha vida. Eu tinha que te dar um carro. Sei lá. Por favor, por favor, estou aceitando. Fica à vontade, hein? Fica à vontade. Fica à vontade, hein? Fica à vontade, fica à vontade. Você aí, não parei nunca. Você tem que ter um milhão de seguidores já. O seu conteúdo é incrível. Você é muito inteligente. Onde eu vou, eu não tento convencer pessoas para você. Minha mãe te ama também. É muito... Meu Deus, você é incrível. Eu estava na casa da Malu. Malu está na live aí. Eu peguei a Malu e o Bruna. Vamos assistir a palestra do Pedro Augusto, aquela da... Ou seja, você está batendo na porta e... Tem um tempo para escutar a palavra de Pedro. Você tem que ter um Pedro Augusto. Maravilhoso. Testemunha de Pedro. Sim, mas aí a gente falou sobre essas coisas. E aí, Kim, um negócio que é... Uma curiosidade que eu não sei se você... Acho que teu público, né? Tu é bem íntima do teu corpo. Já tem falado mais. Mas para o pessoal que me segue também. Como é que... Por exemplo, você chegou no conservadorismo. Como é que tu chegou a se interessar por esses temas de metafísica, por esses temas de religião, de... Como é que isso aconteceu? Isso sempre existiu? Ou sempre existiu de um jeito e de repente você viu que mudou? Não, não sempre existiu. Na verdade, assim, eu era bem... Bem, bem... Eu era feminazis, esquerdista, tudo isso. Inclusive, é bem recente, na verdade. Quem me segue há muito tempo vai lembrar. Tipo, não é tão longe assim, não. Eu tenho um Instagram, acho que tenho três anos. E quando eu comecei, eu era muito assim também. Cara, como que eu fui virando mais conservadora? Essa questão de metafísica... Eu não sei... Eu não conheço tão bem a teoria dos temperamentos, confesso. Mas, por exemplo, no Ayurveda, pelo que eu vejo, quem é sanguíneo é bem vata. E até no Ayurveda, os horários vata, porque no Ayurveda a gente divide o dia também... As horas do dia tem doxa. Então, por exemplo, de quatro... De duas da manhã até seis da manhã, é a energia do vata que está no universo. Fala igual tu. Estou falando em mosaico, mas vai fazer sentido no final. Essa é a melhor estratégia. Porque a pessoa fica lá só esperando fazer sentido. Não importa o que você fala. Parece que não faz sentido, mas vai fazer. Exatamente. Enfim, né? Então, sobre a teoria... Eu acho que vata é o sanguíneo. Inclusive, o elemento no Ayurveda é o mesmo, que é o ar. E no Ayurveda, a gente também... O dia tem doxa, né? Então, de duas da manhã até seis da manhã, é o horário vata. É o horário do ar, do movimento que está no universo. Por isso, até que o Ayurveda recomenda... E se você for olhar em outras sabedorias ancestrais, você vai ver muita coerência. Orar nesse horário de manhã, antes do sol nascer. Então, o Ayurveda fala que a gente deveria, por exemplo, acordar antes das seis horas, ver o sol nascer. Por quê? Quando você acorda antes do sol nascer, você está entrando no dia no horário vata. Então, você pega o dia nessa energia de movimento. Então, assim, na inércia, você já está muito mais ativo. Você tem muita energia. Isso já aconteceu contigo, Pedro, de algum dia, tu não tem nenhum compromisso, não precisa acordar cedo. Aí, você não coloca o despertador. Aí, nesse dia, você acorda antes de cinco e meia da manhã, tipo, desperto, super alerta. Você fala, puta que pariu, no dia que eu posso dormir, eu acordo uma hora. Aí, você deita, insiste, dorme. Aí, quando você acorda, sei lá, nove da manhã, você está um caco. E você tinha mais energia antes. Isso é porque mais cedo, segundo Ayurveda, a gente tem essa energia do vata, do movimento no universo. Por que eu estou falando isso? Dentro, mas já que eu falei, deixa eu terminar logo esse tópico. Seis da manhã até dez é o horário kapa, né? Então, kapa é terra, essa energia mais lenta da letargia. Por isso que é sempre bom a gente acordar antes das seis. Mas, enfim, dito isso, além do movimento, o que a Ayurveda fala, vata também são pessoas que têm muito mais facilidade em desenvolver espiritualidade. Por isso que, antes do sol nascer, né? Eu uso seis da manhã porque, na maioria dos lugares, pra gente aqui, o sol meio que nasce às seis horas da manhã. Se você, antes do sol nascer, que é o horário vata de duas às seis da manhã, teoricamente, é a melhor hora pra você orar, pra você estudar, pra você meditar. Porque vata também rege essa energia da espiritualidade. Então, você me perguntou sobre metafísica quando que eu comecei a desenvolver isso. Isso eu tenho por virtude, acho que do meu temperamento, da minha constituição. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade em acreditar. Eu sempre fui muito, muito espiritualizada mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que, na época que eu fui me envolvendo muito, assim, com feminismo, esquerdismo, que batia muito pra mim. Porque, de alguma forma, eu percebia... É engraçado isso, né? Pelo menos as pessoas que conviviam comigo eram... Mas só uma coisa, um parênteses. Uma cachoeira que você falou da espiritualidade é uma coisa que pouca gente percebe. E aí, claro, mereceria mais tempo. Mas é que, assim, as ideologias, elas são tipos de religião civil. Elas são uma manifestação de religião. Porque é o seguinte, se você está diante de alguma coisa que tem por pretensão explicar a correlação inteira do universo, então explica o que você é, por que você vem, para onde você vai. Se você anotar direito em todas as ideologias, elas têm uma explicação perfeita do mundo inteiro criado. Por que cada coisa existe e por que cada coisa deve ser. Então, toda ideologia, ainda que seja secular, ainda que seja ateísta, é um fenômeno de tipo religioso. Então, é óbvio que, assim, quando as pessoas perguntam por que é tão atrativo. É tão atrativo porque ela toca exatamente na intimidade da construção da natureza humana. Todos nós temos... Existe uma intuição fundamental no homem, que atravessa todas as épocas, atravessa todos os estágios, todas as civilizações. A intuição fundamental é o seguinte, não é só isso. Essa é a intuição fundamental, a experiência humana fundamental. Não é só isso. Existe outra coisa para além disso. Então, quando você pega um movimento de massa, de tipo ideológico, como são os movimentos modernos, né? Fascismo, comunismo, próprio nazismo. É claro que isso tem um apelo de tipo religioso, ainda que a pessoa não perceba. É por isso que, às vezes, você vai conversar com alguém... Vamos pegar o seu exemplo mesmo, uma feminazia pesada. Aí você... Olha aí, falou! Desculpa, eu te cortei. Não, dá vontade. Aí você joga um monte de argumentos para as pessoas. Joga argumento, argumento, argumento. Aí a pessoa não se convence, você fica estupefata. Por que ele não se convenceu? Porque você não está lidando com um jogo de certo e errado de tipo de argumentação. Você está falando com um crente e um credo. Ou seja, você está jogando argumento para uma pessoa que está vindo com uma fé cega, completamente cega naquilo. Então, assim, você está falando para um crente a partir de um certo argumento. Você não vai conseguir. Porque essa pessoa, ela não pode ser convencida. Ela só pode ser convertida. Esse é o ponto. Como que converte? Rapaz, não há nada mais forte do que a verdade. Não há nada mais forte do que a verdade. Porque a verdade é o apelo fundamental. A verdade, ela é aquilo do que a nossa natureza busca. Veja, todos nós temos uma natureza que, quanto mais ela realiza coisas que estão de acordo com a sua natureza, mais ela se percebe forte e feliz. Então, por exemplo, se nós temos uma natureza específica que é feita para você comer, sei lá, um kichari, por exemplo, quando você come e seu corpo se dá bem com aquilo, é porque aquilo foi conforme a sua natureza. Se você come um bolo de terra com pedra, é claro que aquilo é contrário à sua natureza. Isso serve para tudo. Veja, quando a gente perde a noção do fundamento metafísico-ontológico do homem, do que é a natureza do homem, tudo se destrói. Os relacionamentos se destrói, a vida familiar se destrói, a vida de trabalho se destrói, a vida religiosa se destrói. Ainda que você tenha trabalho, família e religião, se o cara perde o que é a natureza humana, nada disso adianta. Por que isso vira só maquiagem para o vazio, porra? Porque você não tem nada da mão. Entendeu? É como aquela relação da... Exatamente, eu estou dizendo, se converte pela inveja, eu quero amar como eles amam. Exatamente isso. É como... Tem um artigo de Olavo sobre a pobreza que é sensacional. Que ele fala assim, a questão da educação e da etiqueta. Veja, o princípio fundamental da educação é a caridade. Por que é que você silencia quando eu falo e eu silencio quando você fala? Por respeito a você. É um ato de caridade, é um ato de amor. O princípio dos processos educacionais é amor ao outro. Então, se eu tiro o amor, que é o cerne da coisa, e deixo só aquela camada superficial de etiqueta, na verdade, eu crio uma burocracia social impossível de lidar. É aquela coisa do Titanic. Sabe aquela etiquetazinha que sufoca a vida pulsante em Rose? Que é mais ou menos o que... Bem, aquilo tem seus problemas, mas enfim. É aquele negócio. Você vê aquela coisa ali e você vê que aquilo estava matando. Veja, não havia amor ali, não havia caridade. Aquilo ali eram só mecanismos de compensação, exatamente para a falta de caridade. Então, você tem um simulacro de educação, quando, na verdade, você só tem uma etiqueta luciferina, uma etiqueta demoníaca. Então, assim, se o cara perde o ser das coisas, se você perde a natureza das coisas, você perde absolutamente tudo. Não dá para fazer nada com isso. Então, essa busca, como você fala, das feminazes, desses fenômenos totalitários inteiros, existe esse apelo fundamental no homem, né? Santo Agostinho diz lá nas condições. Fizeste-nos para ti, seu. O nosso coração fique inquieto enquanto não repousar em vós. Mas é isso. É o apelo à verdade. Então, você pergunta, como converter? Cara, nada é mais forte do que a verdade. Nada. Chega um momento em que, assim, a verdade sendo colocada na penta, a pessoa é atraída pela verdade. Não tem como. Não tem como. A pergunta é, somos capazes de levar a verdade? Se o cara se acha o super-homem capaz de levar a verdade, já está provado que ele não é capaz de levar. É a prova que não está certa. A pessoa se acha o exemplo de tudo. Pronto. Está na cara que ele não é exemplo de nada. Então, assim, o caminho da ascensão é o caminho da humildade. Quanto mais consciente da própria baixeza, mais elevada a pessoa se torna. E aqui não tem nada a ver com a autopiedade, nem nada disso. É senso de proporção. Assim, quando você percebe o que é a grandeza, é óbvio que o cara fica humilde, pô. Quer dizer, se eu vejo São Francisco, eu vou me achar o quê? Se eu vejo Santa Dulce, eu vou achar que aquela ofertinha que eu dou na igreja é alguma coisa? Então, assim, quando eu vejo a medida de pessoas perfeitas, pô, eu vejo a minha própria imperfeição. E aqui também chega um problema para essa galera feminaz, porque quem são os modelos de virtude? Quais são os modelos de perfeição dessa galera? Anitta. Não, ela não é feminazi. Não sei. Anitta é aninazi. Ela é ela. Ela é esperta, vai fazer o dinheiro, vai se aposentar nova. Ela é ela, entendeu? Mas, assim, essa coisa é mais ou menos isso. Mas fala mais, porque eu acabei de falar há 10 minutos, eu quero te escutar. Ah, mas eu gosto de te ouvir. Mas, enfim, o que a gente estava falando mesmo? Não, a gente começou a falar... Ah, e sabe uma coisa que você está falando aqui? Do nada, eu vou mudar de assunto. Não tem que ver, senão eu vou lembrando de outras coisas. Sobre verdade, né? Eu acho que, no fundo, realmente a gente gosta. O que eu vou falar é muito idiota, Pedro Augusto, mas... Malu, Malu, você está aqui assistindo a live? A gente acabou, tropeçou e caiu no Big Brother. E a gente começou a assistir o Big Brother. E no Big Brother, tem a galera feminista. E tem uma mulher que ela é feminista, LGBTQ+, tudo, né? E no começo, ela era a preferida de todos. Só por isso que ela chegou lá como feminista. Eles montaram um casting feminista lá. Agora já está com, acho que um mês de programa. Pedro Augusto, o próprio povo de esquerda já não suporta a menina. Porque a verdade é uma vadia sem coração. Se você ver lá, eles são podres, sabe? E aí eu fico olhando no Twitter, nem eles mais aguentam. Assim, essa menina que é a feminaze, lá, você vê, ela é ótima do discurso e tal, mas não lava o prato, não cozinha, não tem o menor senso de viver com o coletivo. É assim, o menino lá que fica com ela. Enfim, resumindo, por falar em verdade, eu e o Malu, a gente estava conversando nesses dias que nem se eles se conhecessem de verdade, se vissem 24 horas, eles iam ver que primeiro aquela perfeição desse politicamente correto dele não existe. É impossível. Porque eles são insuportáveis. É impossível. Quer dizer, não vocês, gente, mas eles. Se você pega o Jardim das Aflições, tem um capítulo lá no finalzinho, é o César Red Vivo, se eu não me engano. A militância devora seus próprios filhos. Glória a Deus. Exatamente. O quinto capítulo lá, ele fala exatamente isso, que não existe nada mais opressivo do que o politicamente correto. Quer dizer, na verdade, não tem nada mais opressivo do que moral civil. Vamos começar daí. Por isso que eu estava dando uma palestra aqui um dia desse na escola, e era uma escola católica. E aí, tinha lá, o objetivo da escola era formar bons cidadãos. Que puta merda. Olha, se o objetivo de uma escola é formar bons cidadãos, lascou tudo. porque cidadania é moral civil, pô. Quer dizer, sabe quem era um péssimo cidadão? Sócrates. Tanto que foi suicidado por isso. Mãe! Foi suicidado por isso. Então, assim, moral civil... Ele devia ser insuportável. Moral civil, ela é opressora porque ela é um macaqueamento da verdadeira moral. Então, na verdade, moral civil é a moral da serpente. Moral civil é a moral do não. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Isso é moral civil. Entendeu? Então, é claro que isso só vai... Abismo só atrai abismo. É claro que isso só atrai inferno. Então, assim, se você vive o simulacro e perde... Novamente, voltamos. Se você perde o ser das coisas, a natureza das coisas é tchau. Então, ele falou um negócio aí que diz que todos os modelos são anacrônicos. O professor Olavo sempre fala, o problema das regras morais é que elas são abstratas, mas os casos aplicados sempre são concretos. A questão é, como é que você faz o... Como é que você faz o trânsito de uma coisa a outra? Como é que você faz esse transporte? A galera não quer fazer. Então, você tem, por exemplo, a turma da modéstia, que ela acha que se você tiver cinco centímetros a menos de saia, você vai para o inferno queimando, viva e tal. Aí, o que acontece? Você torna o pudor inaceitável para as pessoas comuns. Quando, na verdade, o pudor é uma coisa boa. Só que não é também esse pudor que é apresentado. Porque o pudor é uma coisa mais profunda, é o resguardo da intimidade. E, assim, o resguardo da intimidade está em muita coisa que não é apenas a roupa. Então, assim, veja, a questão é que o mundo é muito maior. Esse é o ponto. O mundo, a realidade, é muito maior do que o que cabe na cabeça do cara. E está todo mundo querendo encaixar o mundo na sua casinha. Aliás, uma ideologia é isso. Uma ideologia é uma explicação do mundo que, se o mundo estiver errado, lasque-se o mundo. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é. Já dizia Milo Fernandes que o comunismo é um alfaiate que, quando a roupa está apertada, ele ajusta o cliente. Ele não ajusta a roupa. É exatamente isso. Na mitologia, nós temos a figura de Procusto, que tem a famosa cama de Procusto, que é o seguinte, o cara recebe lá na hospedaria e tem uma cama de um tamanho. Se a pessoa fosse menor do que a cama, torturava, esticando a perna até caber na cama. E se fosse maior, cerrava a perna para caber na cama. Veja, a ideologia é isso. Não é nada mais do que isso. E, no final das contas, essa figura de Procusto serve muito para a gente. Veja, relacionamentos, trabalho, muitas vezes é mais ou menos isso que a gente faz em absolutamente tudo. Então, assim, essa coisa da percepção da realidade tal qual ela é, me parece que é o ponto fundamental. Não tem como você ir para a religião, não tem como você ficar fit. Quantas pessoas enlouquecem, enlouquecem, ensandecidas, porque elas só pegam a casca do que tu faz de emagrecimento, de vida saudável, e não pegam a essência mesmo do estilo de vida, da maneira como vê as coisas, que é tão importante quanto a técnica, talvez até mais. Porque técnicas de emagrecimento, você tem várias, adequadas a vários tipos, com várias visões e que têm suas serventias cada uma. Mas, assim, elas são aplicações técnicas apenas de uma coisa mais real. A gente vive no mundo da técnica. O mundo da técnica é o mundo da esterilidade. A técnica, ela é estéril. Esse é o ponto, porra. Está todo mundo vivendo nesta merda. Se o cara lê Gustavo Corção, por exemplo, cara, Gustavo Corção é maravilhoso, né? O que ele fala? Nunca leu. Kim, tu tem que ler. Vou ler, então, se tu falou. Tu tem que ler. Tu me fez ver machado de assist. Tu leu os que eu tenho desse machado? O espelho. Eu estou no espelho. Tu leu o espelho, né? Não, já vai. Eu estou muito afim. Quando eu estou fazendo uma coisa, eu só consigo ler aquela coisa. Porque se eu ler o espelho e assistir Toma Ciclás, eu vou querer abrir a câmera e falar só disso. Aí eu preciso concentrar. Tu fica obsessiva. É. Aí eu preciso concentrar tudo. Eu só vivo aquela coisa quando eu estou fazendo aquela coisa. Cara, tu tem que ler. É artista, talvez, né? Talvez. Tu tem que ler Gustavo Corção. Tem que ler Gustavo Corção. A Descoberta do Outro. Começa pela Descoberta do Outro, que é um processo meio autobiográfico. E depois tu lê Lições de Abismo. Aí depois As Fronteiras da Técnica. Pronto. Você lê esses três, né? Fala da loucura do mundo moderno, assim, basicamente. Tem uma cena maravilhosa lá quando ele fala da moça que dá café. Ele fala da desumanidade, que é você servir mil cafezinhos por dia. Uma coisa é a garçonete na sua dignidade servir um café, uma mesa, as pessoas estão ali conversando, ela serve outra mesa. Outra coisa é uma pessoa estar atrás de um balcão na mais profunda impessoalidade dissolvida no processo servindo mil, dois mil, três mil cafezinhos. Veja, o número ele altera a natureza, né? Uma morte é um homicídio, um milhão de pessoas mortas é um genocídio. Então, assim, altera completamente, é uma coisa meio inumana. só que isso é aplaudido porque a gente tem a ideia de que a técnica salvará o mundo. A gente tem a ideia de que a tecnologia salvará o mundo. Nós somos a civilização dos hacks, dos caminhos curtos, mas não é bem isso, isso é um sintoma. Isso é um sintoma, porque a gente acha que aquela técnica vai substituir a realidade. Não só substituir, vai até produzi-la. tudo na gente gira em torno desta merda. A nossa mente ela é feita para isso. Então, se você torna tudo técnica, você materializa tudo. Se você materializa tudo, você inferioriza tudo. Se você inferioriza tudo, você indignifica. Você torna tudo indigno, você torna tudo menor, você torna tudo mais rasteiro. E é isso que a gente vê. Veja, é a materialização de tudo. Então, você pensa, ah, eu vou ter filho. O que é a primeira coisa que o cara pensa? Vixe, custa muito. Veja, a ideia de família é calculável. Porra, que merda é essa? É sério? O cara calcula uma alma. O cara calcula uma alma que nunca mais vai deixar de existir e vai viver e pode ter a potencialidade de viver eternamente na presença de Deus. Como é que você calcula essa felicidade? Isso é calculável e isso é colocado em uma planilha. Só que a gente sempre pensa dessa maneira. A vida também toma um rumo mecânico. Então, por que é que a pessoa vai lá? O que é que eu faço? Já sei. A vida humana virou isso, né? A minha profissão é a minha vocação. Já começa errado porque a profissão é o meio técnico com o qual você ganha algum dinheiro. Sim. É só isso. É só isso. Você paga uns boletos com a sua profissão. Certo? E aí você transforma... Às vezes nem paga, né? Mas aí você transforma isso na sua vocação. Aí beleza. Como é que você faz? Aí você vai lá, passa a infância ali, aí passa a adolescência, aí... Ah, já sei. Aos 17 anos escolherei minha vida. Aí o cara tá lá. Aos 17 anos... Qualquer pessoa com 16 anos quem é? É um imbecil. Não tô dizendo como xingamento, não. Mas é porque... É. Já vi que eu era. Eu era. Todo mundo era. Aí o cara tá lá e escolhe a sua vida. Aí você ganha aqueles 5 anos de conforto psicológico pra estender a adolescência fingindo que tá fazendo alguma coisa séria. Aí você passa aqueles 5 anos... Nossa, Mito! Verdade! Eu nunca tinha pensado Aí você passa aqueles... É isso. Você passa aqueles 5 anos... Tem responsabilidade. Tem responsabilidade porque você é um estudante. Aí você passa aqueles 5 anos na universidade. Certo? Terminou os 5 anos, aí você... E agora? Você ganhou uma depressão. Por que você não tem emprego? Mas enfim, passou aqueles 5 anos, foi lá. Conseguiu fazer algum negócio. Eita, qual é o próximo passo? Não, agora eu vou... Tem que casar, né? Você casa, aí tem um menino, aí você vai, aí vai pra casa, vê a esposa, aí vai pro trabalho, que você já vê que não é aquela coisa toda. Aí você vai, assiste Netflix, acorda no outro dia, no final de semana enche a cara com os amigos, aí volta, briga com a esposa, depois faz, aí bota umas fotos no Instagram, aí depois vai fazer o social com os amigos, aí depois dorme, dá um beijo na testa quando dá e vira. Porra, bota 40 anos disso. Pra dar um tiro na cabeça, meu. Assim, não tem como. Entendeu? Só que como é que começa essa coisa toda? Porque ninguém percebe o que é a essência da natureza humana. A vida humana, a narrativa biográfica humana não é isso. E por que se perdeu tudo isso? Voltamos ao início. Porque você perde a noção do que é a natureza humana. Para que o homem foi feito? O que satisfaz a alma humana? O que expande as potências da alma humana? Então, todas essas coisas saíram do imaginário, de todo mundo. Estão fora do imaginário de todo mundo. Até a própria linguagem simbólica está fora do imaginário. Por quê? Porque todo mundo está pensando com a cabeça mecanicista, cientificista, com a cabeça materialista. Então, por exemplo, é quando você diz assim, um horário bata. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades também com a Ayurveda, porque... Conta aí. Não, continua. Mas é, o cientificismo é uma religião também hoje. Exatamente. Quer dizer, o cientificismo é uma degradação da ciência. Ele é uma deturpação da ciência. O cientificismo está para a ciência como estupro e chavalô de mel. Entendeu? É isso. Exatamente isso. Então, assim, beleza. Estamos lá falando dessa questão da etiqueta que eu já perdi. Do horário bata. Você falou, quando você me falou horário bata... Exato. Isso aí ia começar... A linguagem simbólica. Sim. A linguagem simbólica. Tipo, tudo é simbolismo. Absolutamente tudo é simbolismo. Então, quando você pega essas tradições milenares, elas são constituídas de simbolismo. Quando você pega o cristianismo, é simbólica do começo ao fim. Entendeu? Então, assim, a vida moderna perdeu isso. Aquilo que você falou de acordantes do sol, quando o cara pega os ciclos da natureza, você fica mais forte. Por quê? Porque tudo na sua vida está no caos. Existe um elemento de estabilidade, que é o ciclo natural. Sim. Então, assim, as coisas já começam. E eu vejo muito, né, que eu não sou nenhum conhecedor da Arivedo, nem do que tu faz, assim, em profundidade. Mas eu vejo as coisas que tu coloca. Então, assim, tem muita questão de regramento, de horário, de comida, de horário, de atividade, de percepção das coisas, né? Fala aí um pouco disso. Eu até queria, na verdade, eu queria te perguntar sobre isso, que eu estava refletindo até. Uma das coisas, né, assim, fechando, né, que me perguntou desse negócio de metafísica, eu já respondi. Que eu sempre fui muito espiritualizada. Eu nunca fui materialista na minha vida, eu já até tentei, mas nunca. Eu nunca fui, eu sempre tive uma coisa assim, não é só isso, mas tudo bem. E o que eu queria te perguntar, ainda nessa pegada, nessa seara, dessa caminhada, é que, assim, eu já fui muito, muito, assim, muito magrinha, muito sarada, muito fitness, tá? E eu era desse meio, assim, feminista, a galera militante. E aí, depois, eu mudei, eu vim pro outro extremo. Você conhece esse movimento body positive? Ah, tem que se aceitar gorda, não sei o quê, e as meninas fazem, as meninas, tipo, obesas, fazem, bota biquíni, faz vídeo, e aí todo mundo se aplaude, tem que achar bonito, enfim. E aí, eu fui pra esse movimento. É até ridículo eu falar, eu fui pro body positive, porque eu nunca fui obesa. Mas, de algum modo, eu virei militante, assim, meio que disso. Então, eu achava, assim, que a gente não, eu passei por essa fase, assim, eu achava que a gente não deveria fazer dieta, mas, que essa é coisa de loucura, que a gente não pode querer controlar o peso, que fazer dieta é ruim, que dieta é o mal do mundo, todo mundo tem que ser gordo mesmo, se quiser, porque, enfim, né? E hoje, eu pensei, e aí depois eu saí disso, aí veio Ayurveda, veio tudo, eu comecei a me aceitar, porque a verdade é uma vadia sem coração. Eu até ganhei um peso, na época, e eu lembro, assim, que apesar de eu estar nesse movimento, Pedro Augusto, onde era, tipo, todo mundo aceita, eu nem era gorda, mas eu estava acima do peso que eu jamais tinha alcançado, e eu não conseguia ficar feliz, sabe? Eu estava no movimento, mas eu não gostava de mim. Eu não consigo gostar, eu gosto de ser de um jeito, e é a verdade. Vadia sem coração. Enfim, aí eu via que, ah, tá, eu posso ler essas coisas, podem falar mil coisas, eu nem sou obesa, mas ainda assim, o discurso não me convence, eu não estou feliz, eu não gosto, e olha, então eu não sou obesa, já falei mil vezes. Enfim, depois eu saí de todo esse movimento, eu descobri o Ayurveda, tudo começou quando eu fui num terapeuta ayurvédico, na Alemanha, porque eu estava muito doida, assim também, na vida, na Alemanha, o sistema de saúde, é assim, você tem que estar morrendo para alguém dizer que você está mal, na Alemanha, você não vai igual no Brasil, que você vai no médico, ele te pede ultrassona, um monte de exame preventivo, na Alemanha, mesmo que você esteja morrendo, ninguém vai te atender, não te atende mesmo, tanto é que eu venho no Brasil fazer ginecologista e ginecologista, porque eu não tenho, eles não te aceitam lá, é tenso, as pessoas pensam que o sistema de saúde do Brasil... E funciona como? Hã? E funciona como? Como é esse negócio? Ninguém vai no médico, a menos que esteja morrendo, entende lá? É bizarro, né? A gente pensa que é diferente lá, mas é diferente... Lá não, você não vai no médico fazer preventivo, não existe isso lá, você fazer exame preventivo. Aí eu quero fazer... Ó, uma vez eu queria fazer exame de sangue para ver os meus hormônios na Alemanha. Eu passei quatro meses indo de médico em médico e ninguém pedia. Ah, mas o que você tem? Aí eu, ah, eu estou me sentindo meio cansado, né? Ah, não, como um chá, entende? E aí, as terapias alternativas, as medicinas chinesas e a rivética, elas são muito fortes na Alemanha. Enfim, aí eu fui no terapeuta e o védico e eu estava nessa pegada, body positive, nananã. E ele foi a primeira pessoa que com toda essa espiritualidade foi me encaminhando, sabe? Eu lembro que a primeira coisa que ele me perguntou foi, ele me falou desses negócios dos doxas e ele virou para mim, é... Ele perguntou se eu estava tentando engordar, ganhar massa, alguma coisa, e eu estava nessa pegada. Olha que louco, assim, foi por isso que me tocou, ele meio que sentiu várias coisas, experiente. E eu falei que eu estava assim, eu quero ganhar massa, sei lá. E ele virou para mim, olha, mas a sua constituição é ser menorzinha mesmo. Você tinha que aceitar isso. Enfim, ele começou a despertar em mim de novo uma coisa que, assim, ele me fez ver que eu estava querendo uma coisa que talvez não era eu mesmo que queria, porque eu não estava feliz com o caminho que eu estava. Isso era uma coisa bem de corpo mesmo, bem fútil. E foi o que foi me despertando, aí eu fui saindo de tudo junto. Eu fui voltando a falar de dieta, eu tinha parado, assim, seguimos o tempo, eu tinha até parado, assim, de falar de dieta, de fitness. Eu nem mostrava muito mais o que eu treinava, porque eu achava que era feio, sabe? Ir para a academia eu mostrava para as pessoas que eu estou treinando, porque isso é incentivar distúrbios, incentivar a busca, beleza, isso é feio, é fútil, então eu não mostrava mais o que eu treinava, eu não mostrava minhas comidas direito, mas eu estava bem, nem falava muita coisa no Instagram. E aí eu voltei em tudo, voltei a mostrar minhas comidas, voltei a mostrar meu treino, aí eu disse, enfim, e aí o que eu quero te perguntar é, porque eu comecei a perceber quando eu lembro, é como se assim, para eles, eles meio que condenam a disciplina, sabe? No movimento, a galera, assim, eles não louvam a disciplina, o Aivenda me fez fazer as pazes com essa coisa de ter disciplina, porque, por exemplo, o sanguíneo, o temperamento dos sanguíneos que seria o Vata, mais ou menos, na Aivenda, são pessoas que, a gente tem muita dificuldade de ter disciplina, de fazer as coisas até o fim, e antes eu tinha conseguido desenvolver isso, eu acho que por virtude, e aí nesse movimento, assim, que as pessoas tendem a fazer, ah, tudo é um prazer, você não tem que se esforçar, você não tem que buscar ser bonito, você não tem que buscar emagrecer, você não tem que buscar nada, eu me distanciei disso, e eu acabei ficando muito ansiosa, eu não conseguia completar mais nada na minha vida. Então, a Aivenda também me ajudou nisso, através de uma coisa bem material mesmo, o meu corpo, eu voltei a ter disciplina, eu voltei a buscar beleza, eu voltei a buscar tudo, e tudo foi entrando muito, foi se alinhando na minha vida, até o meu casamento, incrível, assim, foi uma mudança gigantesca, começou por uma coisa, de fato, material e um pouco espiritual também, porque a Aivenda envolve muito, mas, enfim, quando eu lembro, eu sinto, assim, que é condenável você ter disciplina, é condenável você querer buscar beleza como se você fosse fútil, por que será que eles são, assim, esse pensamento progressista, sabe, de, não sei, às vezes acho também, não quero criticar a obesidade, estou pegando um exemplo, porque é o meu objeto de trabalho, mas tem várias outras coisas, assim, mas eu não sei por que as pessoas não podem, por que as pessoas ficam tão mimadas, sabe, ninguém quer fazer sacrifício nenhum, ninguém quer se esforçar para nada, não sei, não entendo isso, e você que explica tudo. É desse jeito, mas vamos lá. Vamos começar com uma frase aqui, e depois a gente vai esmiuçar ela, certo? Existe uma criatura, mais do que todas as outras, que tem o ódio à perfeição, é o demônio. Mais do que todas as outras, o demônio tem o ódio à perfeição, porque a perfeição é reflexo daquele que é perfeito. Mas, por que é que eu disse isso para começar? Porque é o seguinte, veja só, ninguém aqui alcançou a perfeição, nem física, nem moral, não alcançou a perfeição intelectual, ninguém que está aqui nessa live, ninguém alcançou a perfeição. Ou seja, entre o que nós somos e tudo aquilo que nós poderíamos ser, que existe em potência dentro de nós, ainda há um espaço a ser completado, a ser conquistado. Ou seja, todos nós, conforme a nossa natureza, nós temos coisas, vamos usar aqui uma tipologia aristotélica, que nós já temos em ato e coisas que nós já temos em potência. Então, por exemplo, você tem um cabelo dessa cor em ato, ou seja, seu cabelo é dessa cor em ato, ele já é assim, mas seu cabelo, ele não pode ser pintado de azul, de roxo, metade amarelo, metade verde, pode, ou seja, ele tem potência de ser azul, ele tem potência de ser roxo, ele tem capacidade de ser todas essas coisas. Então, na natureza humana, existem muitas potências, ou seja, nós temos muitas capacidades de realização, muitas potências de realização. Então, entre o estágio que a gente está e a perfeição que a gente pode alcançar, as potências de perfeição que a gente pode alcançar, há um espaço. Só que esse espaço, ele precisa ser desejado e ele precisa ser conquistado. Ora, para fazer isso, para desejar a perfeição, eu tenho que amar a perfeição. Para amar a perfeição e alcançá-la, eu tenho que amar o processo. Ou seja, no final das contas, para buscar essa perfeição de verdade, eu tenho que ter virtude. Acontece que, veja só, quando eu falo que existe perfeição, quando eu falo que existe um caminho a ser trilhado, e quando eu falo que existe uma virtude a ser alcançada, no final das contas, eu estou falando uma coisa, é que a verdade existe, ela pode ser descoberta, pode ser vista, e uma vez vista e descoberta, eu tenho o dever de buscá-la. Ou seja, a verdade não é relativa. O ser das coisas não é relativo, as coisas não são do jeito que eu acho, elas são do jeito que elas são. Se eu admito isso, eu implodo o império da opinião. Eu implodo o império da infantilidade. Apenas uma criança, ela acha que as coisas são do jeito que ela pensa que ela é, é por isso que ela se esconde e fecha o olho, porque ela acha que ela não vem dos outros, também não vem. Veja, isso é próprio do mundo infantil. Então, assim, admitir a possibilidade da perfeição e admitir que uma coisa é boa em si mesma, portanto, ela é mais perfeita, implica admitir que as coisas têm uma verdade, que eu devo buscar essa verdade, e que verdade conhecida é verdade obedecida. O princípio moral de todos esses projetos sociais totalitários que você citou aí, o princípio moral de todas essas coisas é que a verdade não existe, é que a moral é uma construção histórica, é que tudo é fluido, tudo é histórico, tudo é líquido. Não existe uma coluna metafísica que diga que isso é bom e isso é mal. Não. O bom e mal é o que eu digo que é bom e mal. No final das contas, isso é um mero eco do paraíso perdido. Vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o bem e o mal não estão estabelecidos. Vocês se tornarão uma coisa boa se vocês quiserem, vocês se tornarão uma coisa má se vocês quiserem. Como diz aí, Josi, ninguém atualiza em si todas as potências humanas. É exatamente isso. É verdade, eu queria falar. É, exato. Então, assim, existe no fundo, Kim, dessa coisa, esse body positive, de você se aceitar, existe no final, no final mesmo, um ódio metafísico ao bem. Um ódio... Depois eu comecei a pensar isso também. Um ódio metafísico à verdade. Entendeu? Porque, assim, a aceitação correta é a aceitação que você passou. Tu não é magrinha? É. Não tem problema. Você nunca vai ser uma paniquete saudável. Nunca? Nunca. Então, assim, você é magrinha. Isso é a aceitação. Mas, no seu espectro magro, existe um grau que é melhor do que o outro. Existem níveis de perfeição. Então, assim, isso seria o body positive de verdade. Ou seja, dentro daquilo que é o meu espectro de potências, eu atualizo o máximo que eu posso. Sim. Isso é o body positive. O body positive. Isso é a coisa real. Entendeu? Por isso que, assim, a pessoa diz, ah, não se compare. Não, tudo bem. Você compreende o não se comparar. Quer dizer, você tem que ser o melhor que você pode dentro do que você pode. A questão é, a gente está sendo o melhor que pode dentro do que pode? Aí eu tenho que ficar a pergunta. Entendeu? Mas a questão é essa. nós temos a obrigação moral de ao menos tentar atualizar todas as potências que a gente pode. Entendeu? Então, se eu tivesse que responder mais ou menos essa pergunta, seria dessa maneira. O diabo de a perfeição. Diabo de a perfeição. Que a gente está há quanto tempo, hein? Eu não sei. Acho que a gente tem ainda mais uns 10 minutos. Tem? Aham. Tem. Então, vamos lá. Depois disso, continua eu. Eu gosto quando tu vai conduzindo. Da última vez deu treta aqui. Da última vez deu treta. Deu treta. Será que vai dar treta? Da última vez deu treta. Será que vai dar treta? Não. Olha aí. Eu já estou falando de negócio de obesidade, né, gente? É um radar. Exatamente. O chagreiro vai derrubar a live. Não, pô. Mas tem que falar... Veja. Quando você vê certas pessoas que aparecem... Eu não vou dizer o nome exatamente para não dar tanto problema. Mas você vê. São pessoas que estão completamente doentes. Você vê. A pessoa está fisicamente doente. Não é uma opinião. Não. Qualquer médico olharia para ela e diria. Você vai morrer. Agora, o Sônia Abrão. O momento do Sônia Abrão aqui. Fofoca. Quando eu estava... Quando eu fui entrando nesse Borei Positivo, eu lia muito. Eu entrava em fórum. Eu queria entender o que eles pensavam, sabe? E assim, a teoria deles é muito bizarra. Tipo, eles acreditam que... Ai, meu Deus. Já estou imaginando eu em algum lugar eu falando e a pessoa me imitando rindo de mim. Mas eu vou falar. A teoria deles dentro lá do movimento eles acreditam que tem gente que é obesa porque faz parte da pessoa. Entende? E eu cheguei a acreditar nisso também. Assim, então assim... Certo. Mas hoje com o que tu sabe sobre corpo e alimentação... Não, eu estava comendo bosta para pensar isso. Eu estava muito doida, sabe? Por isso que hoje uma coisa que eu aprendi é duvidar de tudo que eu acredito. Né? E assim... Porque eu já acreditei... Eu acreditava assim... Hoje eu vejo que eu acreditava assim... Hã? Será? Mas, por exemplo, dentro deles eles acham que... Uma das coisas... Não é que ninguém tem que tratar mal ninguém. Mas uma das coisas é da gordofobia, né? Se você está no avião e aí sente uma pessoa muito grande e ela te espreme e você não gosta... O errado é você de não gostar de ser espremido. Entende? E aí... Enfim, tem várias coisas que... Claro que você não tem que tratar mal porque ninguém vai emagrecer da noite para o dia também. Mas também não dá para entrar nesse conformismo de falar Ah, eu sou desse tamanho porque eu nasci assim eu cresci assim e o Gabriela... Não, dá para mudar para a gente trabalhar, né? Eu acho que é importante a pessoa se amar no processo porque infelizmente não dá para a gente dormir e acordar Arnold Schwarzenegger gostaria, gostaria mas não dá. Então a gente tem que ser má no processo porque senão é muito doloroso, né? Você se ver todo dia e se odiar. Então eu gosto até dessa coisa se ame, se apaixone pelo processo e se ame no caminho mas essa coisa do conformismo, sabe? Tipo, não que eu via que hoje eu lembro das coisas que eu lia no fórum e eu ficava Mano, é um mundo universo paralelo de assim desistir de ter disciplina desistir de lutar de buscar a beleza de buscar a excelência, né? E eu lembro que eu como uma pessoa que sempre buscava antes entrei nessa onda e eu me sentia culpada muito Pedro, é engraçado mas eu lembro eu me sentia muito culpada assim eu lembro que eu treinava e eu não mostrava no Instagram nessa época eu tinha vergonha de mostrar que eu tava indo treinar porque eu tinha vergonha Pra não dar gatilho Pra não dar gatilho na galera É isso! Gatilho! Eu lembro até que um dia eu falei assim no Instagram nunca vou esquecer que eu pensava mesmo isso nessa época eu falei assim a gente nunca pode eu não concordo que a gente possa elogiar alguém que emagreceu porque ai fia eu nem lembro olha a loucura olha a loucura quer dizer o cara o cara foi lá olha só alguém lembra do dia que eu falei isso? Vamos ver vamos ver assim o nível de de ódio ao outro o cara foi lá se lascou todinho foi disciplinado mudou a vida começou a comer bem fez todo esforço cara tudo o que ele quer ouvir olha aí uma pessoa falou a Raiane eu lembro disso Raiane é minha testemunha de Jeová eu falei isso um dia no Instagram a gente não pode elogiar várias pupilas eu fiz o maior discurso continua não é isso tudo veja tudo que o cara quer escutar tudo que a mulher quer escutar é assim nossa como você tá mais como você tá bonita cara depois de meses é tudo que ela quer ouvir tudo aí sabe o que que o filho da mãe faz? não diga isso é errado você sabe tudo tu tá entendendo a loucura desse negócio muito eu sou um caso de esperança por isso que eu falo você é uma das pessoas que me tirou desse coletão e o meu terapeuta aí o médico me ajudou muito muito ele é uma luz também na minha vida porque ele me fez voltar a apreciar o belo apreciar a disciplina ele me tirou muito dessa culpa sabe de 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 querer buscar excelência de querer buscar beleza e eu acho que talvez não é à toa que você olha assim às vezes você tem eu tenho pessoas da minha família olha a outra lá falando mal dos parentes mas eu tenho muita gente da minha família que era bonitinho limpinho cheiroso depilado se vestia bem aí entro na faculdade virou como antes e depois da federal é aí a barba cresceu não usa mais perfume só usa regata meu Deus do céu e aí hoje eu penso assim talvez ele se sinta sinta culpa de se arrumar porque parece que é o diabo realmente odeia a perfeição e é isso mas é isso no fundo é isso no fundo é isso entendo no fundo é exatamente tem o podcast do Flávio não sei se você já ouviu que é eu amo o título é se meu filho passar na federal eu quebro a cara dele uma coisa assim ah excelente excelente que eu tô com medo da live que eu não consegui salvar a outra vamos fazer o seguinte obrigado de coração ai obrigada Pedro foi muito maravilhoso tu lembra que a gente tava com umas lives você lembra que a live do Coringa jamais saiu né pois é só que aí depois a gente tem que fazer mais mas a gente tem que fazer a live assim e você fala e eu fico só te olhando você fala muito bem nada disso nada disso eu gosto de te escutar então mas assim muito obrigado de verdade lembrando ao pessoal que eu vou abrir as inscrições mais pra frente né sabe quem vai estar aqui amanhã Ana Paula do vôlei a gente vai falar do assunto mais polêmico possível transexual nos esportes eu sou contra claro imagina imagina você numa competição de levantamento de peso com uma pessoa que até a semana até 5 anos atrás era conhecida como Tonhão do Caminhão e levantava um carro com o braço esquerdo ah e a gente ia ter falado da Suzy também eita é verdade eu vou botar nos destaques eu nem botei ainda foi você ó pessoal eu fiz um um acompanhamento aí daquele caso Suzy fiz uma sequência de stories eu vou botar no destaque logo depois aqui da live tá certo vocês dêem uma olhadinha lá e querida Kim um cheiro bem grande é isto tá certo a gente se encontra mais vezes de certeza eu vou ficar ali aperreando mestre 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 dos magos Malu meu apelido mestre dos magos o Pedro Augusto me deu um ótimo slogan agora como é que você falou que é Gandalf que é Gandalf quando ele é recriminado por o Frodo né você chegou atrasado ele disse o mago não se atrasa ele chega exatamente quando tem que chegar olha aí a sua nova divisa a sua nova prova só vou falar isso agora ei pois um beijo pessoal amanhã às 9h15 novamente né quem ainda não segue Kim siga quem é de Kim me siga e a gente fica assim certo siga e compre a Masterclass siga e compre a Masterclass exatamente vale muito a pena hoje então um cheiro bem grande beijo beijo tchau obrigado eu tchau